Tu estávamos quando foi o Pimenta Maestro de Baldeário falar e o Rui... Crise. Aquele discurso. Aquele discurso sério. Aquele discurso sério. Maestro de Baldeário. Sim. Pem, pem, pem. Vitória Mal. Começo a falar. Pem, pem, pem. O que é que é falar? Ninguém diz o Rui Ferreira. Sim, com o Rui Ferreira eu joguei. E o maior capitão? Não, o Rui Ferreira não. Presidente, diz lá Rui. Pá, aqui ficava o Minho era uns cabides. Segunda parte do Vara Sport TV a partir de Guimarães. Conversa com o Pedro Mendes, com o Fernando Meira e com o Palazzi. Vamos voltar às histórias do antigamente. E penso que, Carlos, o Fernando vai disparar a primeira. O Fernando falava para que é melhor buscar aqui uma aquisição. Este está aqui ao lado, este está aqui. Uma aquisiçãozinha, uma aquisiçãozinha, que é poucos. Afinal, não está fora de contar. E até aí mais uma para começar, Fernando. Deixa eles falarem. Eu primeiro queria pedir a nossa aquisição para pôr mais uma vez os braços em cima da mesa. Pá, mas disseram não meter os braços por cima da mesa. Não tens de ter vergonha, tens de ter os braços em cima da mesa. Ainda por cima tu queres um guarda-redes. E eu ia contar uma que foi contada a mim pelo nosso grande mestre, pelo Romeu, de um grande jogador que jogou no Vitória, chamado Diur Davids. Então estava o Romeu a ir para Lisboa com o Diur Davids de carro, com o Diur Davids a conduzir. Ia chegar à Portagem dos Carvalhos, se tivesse três e dois naquela fila, ele dava uma diagonal para ir para a fila que tem dois carros. Se entretanto ficasse uma com um, ele dava mais uma diagonal para ir para a outra. Chegava à caixa, tirava o ticket e ia sempre a conduzir para Lisboa com o ticket na mão. Até chegar a Lisboa sem ter o ticket na mão. Era uma figura. Mas como eu vos disse, acho que o Romeu, em relação a contar histórias, tem um leque enorme. E ele a contar estas histórias do Diur Davids, principalmente, era só... E tem jeito. Não tem? E tem jeito. Tu também tens, mas... Não, eu não tenho muito. Eu também... Eu tenho um bocado... Ainda ontem estava no Brasília, estou um bocado com o... O Fusor área, exatamente. O G7, não é? É isto, ok. Eu também vou fazer lembrar uma história ali de um jogador, um amigo nosso, um colega nosso, aliás, Eusébio, chamava-se Eusébio e nós uma vez fomos... No Veramar. No Veramar. E fomos uma vez no Estado da Luz, e como ele tinha o mesmo nome, e afrentou da gente, Não, eu tenho um grande moral com ele, vocês vão ver, e vou lá... Deu-me tanto apurado. Pois ele era um jogador técnico, hein? A técnica dele era... Que posição jogava, Eusébio? E já eu... Onde que começou a jogar? Não, que posição jogava. E já eu... Era médio defensivo. Era trinca. E eu... E eu já com 36 e 37. Sim, sim. Veio tanta apuradinha do Josébio. Era um jogador técnico. Mas em frente. E a contar a minha história? Não, não, não. Pode te contar. Vou ficar assim, mas não aguardo. E então o Josébio, para ficar bem à frente da gente, por nós, por muito jogador, era a primeira vez que a gente e eu está da Luz, então... Não, eu conheço bem, ele vai... Vou já lhe pedir uma camisola e por uma semana ele vai me mandar. E pronto, ele vai lá à frente da gente, tipo, grande abraço e não sei o quê. E uma semana nenhuma camisola, segunda semana nenhuma camisola, terceira semana nenhuma camisola. E o Fusco era o nosso capitão e disse, deixa estar, eu vou comprar uma camisola ali naquela... Quem era o nosso capitão? O Fusco. Aquela... Ali de Jantes, não estou em erro. É, exatamente. Montemoro. 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 Exatamente. E o que é que ele fez? Então eu disse, olha, nós vamos comprar aquela camisola, mesmo aquela pequeninha do João Pinto, vamos lhe mandar mesmo aquela que são vendidas, que são mesmo, vezes que é a mesma falsificação. E o Fusco foi a Lisboa, mandou a camisola, comprou a camisola, mandou a camisola. E o fim das três semanas o Ezebio, ixi, foi uma alegria, caramba. E mostrou a camisola a toda a gente. A toda a gente. Toda a gente gozou no balneário, gozou com ela. Depois disse, agora mete a camisola. Mete a camisola. E o senhor Ezebio, evidente, opa, tentou meter a camisola. A camisola... Um topo. Pronto. Isto é a primeira. Depois tínhamos outro jogador, que aqui não vou meter o nome, porque naquela altura era casado. É um problema dar o nome. Mas era uma pessoa que tinha um bocado de mania, que estava muito à vontade com as mulheres e pronto. Então, o mesmo Fusco, como gostava de gozar, então mandaram-lhe uma carta, dizer que fizeram passar por uma menina, por uma menina, dizer... Primeiro mandaram-lhe um fidental. Isto é. Estou fazendo um presente a minha coquinha. Ele passava no balneário e montava. Mas recebia uma carta e mandava-lhe a gente. E um dia lhe disseram, olha, no velho Mario Duarte, quando vocês saem, fazem o encasamento sempre à direita. A equipa toda. E na carta, a suposta mulher dizia, olha, desta vez eu quero que tu saia do lado esquerdo, sozinho, com as meias... Olha, o jogo tira cada futebol, o jogo com a meia branca e... Depois sozinho. Olha, corta que diz o nome. Corta. O Jato se não foi. O Jato se não foi. O Jato se não foi. A tua sorte é que ninguém percebeu, não é? O Jato se não foi. A tua sorte é que ninguém percebeu. Percebeste. Eu não percebia isso. Não percebia isso. Só o Jato se disse. Dá para passar um bagueninho? Dá para passar um bagueninho. Ah, disse, 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 disse. Olha, ela saiu mais... Ele diz dois nomes. O Fusco e mais outro. É? Por acaso até tinha um topo. Mas olha, mas isto foi... Ele disse o nome disso. É que ele saiu sozinho em primeira e que saia. O primeiro filho foi lá buscar e dizer, então, o que é que está a fazer aqui? Depois contamos isso. Num momento foi um bocado, depois foi um bocado engraçado. Mas cortem-se para saber também. Foi para o lado esquerdo. Não conta mais história. Sabes quem é que tinha contado essa já aqui há muito tempo, da camisola? Foi o Caetano. Ah, o Caetano! Foi o Caetano que contou. O Caetano, o Caetano... E contou-lhe as meias também? Não, só essa não. Não, só das meias não. Porque eu já um bocado meti os pés para as mãos. E o Caetano era daquele que cortava as meias, as cuecas... Aprendeu, aprendeu no meu visto. Mas deu um bocado as isto. Aquela brincadeira só um bocado... O Caetano? Sim. Porque depois... Não sei se viram ali há pouco tempo atrás, mas um jogador francês que diz que uma vez brincaram com o sapato dele e depois que ele foi... Pode-se dizer? Cagar a televisão? Não sei. Claro. Já está. Já está. Já está. Também nem... Opa! Também nem é aquele cagar... Não sei. Mas... Mas... Ele tinha mania... Ele está fazendo tudo para anular esta segunda parte. Quem tinha mania de cortar era o Caetano, era o Fusco, era o Ricardo Sousa, que tinha um bocado de mania e um dia... Eusébio... Eusébio... Não! O Lísio! O Lísio Guarretes, eles foram lá, cortaram as coisas e ele ficou chateado e foi cagar no sapato de toda a gente. E foi no trem. Fez bem? Fez bem, foi um bocado assim, mas... Mas sabes que ele contou, o Caetano contou uma versão parecida dessa da camisola, que terminava, ele não se quis, pá, não quis ficar por baixo e disse assim, não, não, mas esta camisolina é para o meu filho. É capaz, é capaz, é capaz... É, o Pedro agora está fraco. Ah, está bom. Está fraco, está fraco. Perdeu o quiz a semana passada... Ah, pois foi. Perdeu o quiz. Não estou a recuperar, estou a recuperar. Perdeu o quiz, agora não há mais nada, queres ver? Vá, vá, já que ele não tem nada... Não, pelo contrário, estávamos há bocado a falar de Eusébio. Mas não falam mais de Eusébio, está bem? Não vou pôr novos. Não posso pôr novos. Estava a falar de Eusébio. Eusébio realmente era muito estressado e era gago. Um bocado... Estou a pressão de ter que não ser mesmo nada. Na altura do Inácio, estávamos sempre um grito. Uma altura de pimenta, vai avaliar a altura de pimenta. Começava, vai lá o grito. E fazíamos assim a roda e ele dizia sempre a alguém para as últimas palavras. Eusébio. Não saía. Não saía. Não saía. O que é que disse? Tens tempo. O Marco é o outro palhaço. O Marco é o outro palhaço. Não tens tempo. Ele... Do que eu. Completamente, completamente. Muito engraçado. Muito engraçado. Bora? Eu já não tenho. Sem ser Eusébio. Mas o Pedro tem. Uma... Já recebi muita pressão quando vi. Vou ser soft. Depois quando chego ao Porto. Eu não tenho muitas histórias para contar. Não tenho histórias para contar no Porto. Só me lembro deste. Nós vamos. E vamos, penso que era, vamos para estares para a Alemanha. Na altura... Não interessa. Entretanto, aterrámos e vamos para o autocarro. Tinha o autocarro. Já estava o autocarro da Porto. E claro, a parte de trás, Jorge Costa, Pedro Emanuel... Sempre. Mais velhos. Os cobras. Os cobras. Não estuarão. Os cobras. Os não vinhos espalhados. Os não vinhos espalhados pelos banquinhos da frente. Chegámos ao hotel, e estava planeado o treino, então chamam... Ó Pedro, olha aqui. Eu falei, pá, vais a roma que não queremos treinar. O Jorge vai a roma... É mesmo para matar... Ou vai... Faz a roma que não queremos treinar. E nem saímos de roma que não queremos treinar. E eu fiquei assim a olhar e fiquei todo borrado Não, pá, não queremos treinar Vai dizer ao homem que não queremos treinar O homem era quem? O Mourinho Ficámos ali e disse, pá, não vou dizer nada Estás deixado connosco, não falta mais connosco Eu, pá, virei costas, disse nada, não é? Mas fiquei todo borrado na altura Todo borrado E depois, curioso, o Jorge Até temos um amigo nosso que é também uma entrevista esta semana a falar disso Depois é assim para o grupo das cartas Que era o Jorge Costa e o Pedro Emanuel Então chegou aí o Ricardo Fernandes Que na altura também tinha assinado pelo Porto E nos conhecemos já da altura de Moreira desde miúdos E jogámos a Sveca, né? E jogámos juntos Então vamos lá a primeira vez Vamos lá ao hotel, lá numa cava Vamos jogar cartas Os Jorge falam que atenção, não quero truques aqui, hein? O Jorge, não quero truques aqui Se eu virei um truque, isto acaba já O Ricardo Costa Começámos a jogar, pá, não sei qual Não sei se eu virei o seu Ricardo Fizemos um truque qualquer Ronda aqui para fora Expulsou-nos da sala Acabou o jogo ali Acabou o jogo ali Saímos Pá, mas aí está Todos os fins de semana Eu e o Ricardo Contra o Jorge e o Pedro Sempre no quarto do Jorge Uma fumarada Um inverno portas abertas Ele catolhinha Era sempre foi assim Uma fumarada do Caraças Uma altura na seleção Uma altura não Várias alturas Muitas vezes quando o pessoal estava apanhado Aquela malta mais Bahia, o Conceição, o Rui Costa, João Vieira Pinta Essa malta mais experiente Que nós lá Quando chegávamos à seleção Não tínhamos expressão nenhuma Chegávamos lá Ao Estado Nacional Para treinar Quando saiu o selecionador Saiu o Rui Caçador E nisto Grito lá atrás Parou! Ninguém sai! Quem sair é corno! Primeiro sair é corno! E acabou Ninguém saía Não saía ninguém E várias vezes Houve problemas Porque principalmente Contão na liveira Porque não gostavam muito disso Chegava um bocadinho a atrasar E vinha o Rui Caçador Ninguém respeitava E dizia Vai embora! Vai embora! Posso sair tu! Posso sair tu! Vai tu! Vai tu! Ninguém sai! Ninguém sai! Ninguém sai! Vinha o... Depois tinha sempre que vir o selecionador E aí é que Punha mais respeito E o pessoal acabava por sair Porque várias vezes Chegávamos ali Acabou! Primeiro sair é corno! Mas já não há Não, agora não Já não existe Agora é tudo computador É tudo... Antigamente também a carta Antigamente Eu lembro-me de estar no balneário E acabava o treino E passava... Tinha a falar Tinhas a falar? Não, não, não Não vale a pena nem passar Eu não vou falar Não percebe Não consegue perceber Bom, gesto Alpa Faz favor Não, não, não Já brincar Começa aí com o gesto Alpa Não, não, não Não, não Não, não Conta lá 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 Estava a dizer Estava a me recordar uma isso Uma vez no Beramar A gente Acho que estávamos na 6 ou 7 jornada A gente não tinha ganho um jogo Acho que o primeiro jogo ganhamos Até foi a 9 É, claro A 9 ou a 10 jornada em Alverga Mas como as coisas estavam a correr mal Íamos jogar o Sporting em casa Então o treinador Antônio Sousa Ele começou a dizer Opa, agora vamos mudar As coisas vão ser mais sérias Estão ali Vamos em estágio Em estágio vai haver horário E nós A gente queria jogar a batota Não é? E o dia do jogo Ele disse Opa, hoje não há batota Não há nada Vão descansar nos quartos E pronto Ricardo Sousa Para não dizer o nome Ricardo Sousa Mais algum jogador Ou Rui Dolores Enfim, pronto Ali aquele um bocado Um jogador mais Também Mais antigo E que tinha alguma confiança Então nós tínhamos Deixar estar A duas e meia Das duas e meia Está a cinco A gente não vai dormir Não, não Vamos jogar as cartas E evidentemente Começamos a jogar A Lerpa Naquela altura Era muito Lerpa E de repente A gente passava Para a janela Porque a janela Não havia perigo Só no meu coro Havia um metro Um metro e meio E então O que a gente fez? A gente passou por fora A gente passou por fora Para ir no quarto do Ricardo Já não me recordo Se é o quarto do Ricardo Mas também não é importante E começamos a bater A jogar as cartas Só que o Sousa Tinha topado aquilo Então O Sousa Vem bater Vem bater as portas Então Quem conseguiu Por a janela Só que Mas havia também Alguém Só que Há dois Que foram embora Por a janela E nós Fomos E algum Ficamos por baixo Da coisa Não sei o que E bateu a porta Pronto Deu uma dura Mas não foi nada Não foi nada Porque Éramos a gente Era o melhor jogador da equipe Não podia dizer nada Não, isto Lembras-te Só entregar um bocadinho Lembras-te De Caldas da Rainha Vamos a Caldas da Rainha Ficámos em Rimeão Fomos ganhar as Caldas da Rainha E o Palazzi Levava as porradas a toda a gente Era aquele que levava por no Balneário Há sempre um Balneário que leva porradas a toda a gente Não, isto é o meu Palazzi Há ouvido disto? Há ouvido? Há ouvido? Mentira 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 Vá, mas nós temos que apanhar Porque andava com umas piadas Andava a picar toda a gente Temos que apanhar Ou tentar apanhar Ele não consegue agarrar a bola Mas tem força de braços Já na altura era assim A bola é uma dificuldade Que a bola Atrapalhava um bocadinho Mas força de braços Põe aqui os braços Então entrou no Balneário Nós é agora Entramos todos Começámos a espiar Mas toda a equipa A equipa toda Ele agarrou-se ao banco Nós não conseguíamos tirar o gajo Com uma força Começámos A tirar a zero Houve gente que teve Que te Agarraram-me para onde não deviam Não queria pôr no Ele largou Mas foi aí Pusemos um nozinho ali no meio do campo Não, não Que uma senhora Não que o Inácio Estava a chegar E depois uma senhora Você meteram no forno De banhar tudo no Para me meter no meio do campo Mas uma senhora Ou duas senhores Estavam a passar E não, não Lá dentro Mas isto é Demoraram meia hora Para me meter a banhar A equipa toda A equipa toda Vou-te contar uma Vou-te contar uma Do tempo da seleção Do António Oliveira Nos meus primeiros anos Da seleção Tivemos ali Penso que em 2002 2003 Tivemos um jogo particular Com a França A França Que tinha sido campeão Campeão mundial Petit Thierry Henry Zidane Uma seleção fantástica E nós com muitos problemas Mas tínhamos três ou quatro jogadores titulares Que não podiam jogar Então fomos à França E não fazia ideia se ia jogar ou não No dia do jogo de manhã No nosso pequeno almoço Fomos dar um passeiozinho E eu estava lá tranquilo Que aquilo era Só tubarões Abel Xavier Paulo Sousa Na altura ainda jogava o Rui Jorge Que nesse jogo jogava a meia de esquerda João Vieira Pinto Rui Costa Pauleta Uma grande seleção Fernando Coutos Jorge Costa E o que é certo E o que é certo é que O ministro aproximou a Oliveira António Oliveira E abraça-me assim Estou miúdo Estás bem? Eu sim, sim, mister Está tudo bem Logo vais jogar E eu ok, mister Ok Só vais marcar o Zidane Ok, ok O teu jogo logo É só o Zidane Não olha para a bola Eu ia pensar que me ia dar moral Dizê-lo assim Logo vais jogar no meio campo Medio-direito E só vais marcar o Zidane E por acaso Nesse jogo Há uma jogada do Zidane Que eu nunca mais me esqueço Que há uma virada do jogo Do lado esquerdo Para o lado direito E ele está nas minhas costas A bola passa por cima de mim E a bola vai em direção Ao Banco de Portugal E eu penso assim Pronto Se a bola vem no alto Tu vais receber a bola Já estou lá Quando recebes Já estou ali Para te massacrar A bola vem E eu vou para pressionar Só que o domínio dele Recebe o pé direito E roda sobre o meu amigo Vergonhoso Vergonhoso Mas foi um lance Mesmo que tu dá Percebes mesmo Que é um jogador Acima da média E o Zidane De facto Foi um dos gajos Que eu joguei Com mais qualidade Impressionante Mas olha Quem te disse isso Para me marcares o Zidane Era um cara Que também do Também jogava muito Acredito O António Vocês nunca viram Não Mas chegaste a ver o António O António Oliveira Jogava muito à bola O craque A jogar Não que estava a treinar Mas a jogar Mas como se fosse um jogador Sempre muito tranquilo Muito positivo Muito positivo Eu acho que um jogador Era fora de série Muito grande jogador mesmo Estamos a falar De épocas diferentes Que as coisas Nós éramos A qualidade está lá Ou está lá Ou está lá Sim, sim, claro Aquilo era um craque O profissionalismo Que mudou o futebol Eu fumava o intervalo Mas eu acho que hoje em dia Eu fumava o intervalo Claro E do nosso tempo igual E do nosso tempo igual Lá para trás E no autocar E eu já vi um jogador Fumar antes do jogo Antes do jogo Antes do jogo Antes do intervalo Enfim Antes do jogo Antes do jogo Não, não, mas eu vi um jogador Antes do jogo Que quase andava por alto Para o treinador No Cidade da Luz Não põe a jogo Não põe a jogo E entrou E entrou no intervalo E quase resolvi o jogo Para eles Para eles Não, mas As coisas eram diferentes Antigamente Sem dúvida nenhuma Há mais histórias Há mais histórias Há muito mais histórias Eu tinha uma ali há pouco Mas o Pedro Estrelador Os treinadores Realmente Como se eu falo Tem um treinador Que para mim foi top Que é o Harry Rednapp Típico inglês A falar muito Cockney E British Então Tudo o que nós aprendemos O que nós fazemos O que eu fiz Antes E que depois Não tem nada a ver Ele era aquele Que chegou ao balneário O envelope Escrevi a equipa Por trás do envelope Olha bem Hoje vai jogar Come on Já está Siga Na minha proleção Na era Estava Qual a proleção Sim Mas os ingleses Joga Naquela altura Então vamos Afinal Está-se-lhe com a terra Muito pressional Estávamos dois dias antes Para Londres Lá para um hotel Nos arredores E vai também Nós logo vamos jantar Ali um restaurante E porra Karaoke Dois dias na final Para o Karaoke Eu tive uma melhor Para o Karaoke Tinha-me lá um jogador Para que tinha uma panca Descomunal Que era o Harald Islândia Islândia A defesa esquerda Para uma panca Descomunal Então vamos Aquilo já Vinho Pá Isto uma quinta Afinal No sábado Lá Música Nisto Ele desaparece Desaparece? Entra Vestido de Elvis Elvis Ele realmente pode jantar Um bom saco E se vocês querem jantar Um saco E estavam lá os gols todos? Todos O plantel todo O staff O diretor O presidente Lá o dono Daquilo Vá pá Ele desaparece Aparece equipado Elvis Começa a cantar Vá pá Espetacular Isto pai Às 11 da noite Já Entras lá perto A uma E ganhámos a final Agora vai buscá-la Vais para a cama Às 11 da noite Nós tivemos O grande Quinito Aqui em Moraes Eu fui treinado Para o grande Quinito E lembro-nos Por exemplo De uma situação De um sábado de manhã Que nós tínhamos jogo No domingo Que ele treina em um sábado de manhã Exatamente Lembro-me assim Álcool nas mãos O Palácio E o Nenia Que tratavam lá Das bolas paradas E aí não vai ser nada Tratem disso Tratem disso Nós fizemos o aquecimento Manhinho e tal Começa a peladinha E logo na primeira jogada Peladinha O Pedro Barbosa Faz um golo fantástico Na gaveta E ele Acabou o treino Acabou o treino Vamos embora Treinámos 15 minutos Eu tive um treinador Também inglês Conversa num treino Conversa Com o jogador E tal E depois ele O jogador fez Ele agradeceu E disse Thank you E o jogador Thank you Thank you Thank you Thank you Bem Semana passada Semana passada Foi o Fernando Ganhou 100 Sem discussão Sem discussão Não, não Foi o VAR O VAR Agora Eu era atualmente Eu não ganhei Deixa falar Esta é fácil Esta é fácil Mas esta tem a obrigação De responder Esta é fácil Vês bem, não vês? Esta vez Perguntas a próxima Na época 2-3 O avançado do Vitória Saltou do banco Para garantir a vitória Caseira sobre o Nacional da Madeira Quem foi esse avançado? Guga Ferreira Ou Romeu? Época 2-3 Ferreira? O Ferreira O Romeu era titular Se vai saltar do banco Tinha-se o Ferreira O Guga era avançado Brasileiro Ferreira? Ah, pois é O Careca? Não, o magrinho Alto Morino Não, é que ele está no Benfica Sou no banco Sou no banco Foi lá para dentro O Romeu era titular Quanto foi esta época? 0-2-0-3 Em 2002-2003 E quem são os jogadores? Guga? Guga, Ferreira e Romeu Guga Aposto no Ferreira O Romeu era titular nessa Eu não sei porquê Só faltas tu E nós estamos a jogar lá Marcou dois goles? Não Não marcou um Por acaso marcou dois goles Por acaso foi Por acaso marcou dois goles Guga 0-0-0-0 O Romeu foi para o banco Romeu Saiu do banco Romeu marcar dois goles? É impossível Deu a volta O Nacional estava a ganhar 2-1 E o Vitória virou para 3-2 E com o Romeu saiu do banco Esta próxima pergunta E isto é em Felgueiras? Foi Felgueiras? Conta quem foi essa? Supreendia-se que estava aqui o Nuno Assis Mas como ele não está É para todos É para o Mestre sempre está fácil Não é nada fácil Na mesma época 2002 É fácil ler a solução 2003 Vitória venceu em Braga O Pedro e o Nuno Pedro Mendes e o Nuno Assis Marcaram goles Não marcaram golos Não marcaram golos Só um marcou Ou marcaram os dois Só um marcou Ou marcaram os dois Está bem Isto até é um É três hipóteses É sim Na época 2002 2003 O Vitória venceu o Braga 4-2 O Pedro e o Nuno Não marcaram Só um marcou Só um marcou Ou marcaram os dois Mas a pergunta é esta O jogo foi em Braga 2002, 2003 Venceu em Braga Em Braga Ganhamos 4-2 4-2 foi antes 4-2 foi 4-2 Não, não Venceu em Braga Não, não 4-2 eu estava a jogar Outro Então eu marquei Eu marquei Agora O Nuno Assis também marcou Marcou o terceiro ou quarto E o Lixa também marcou Acho Quem é que Os dois A pergunta é Ou marcaram os dois Só um marcou O Pedro e o Nuno Não marcaram Só um marcou Ou os dois marcaram Os dois marcaram Mas acho que o Nuno marcou Quarto Ou terceiro ou quarta Agora Como é a boleia Estava essa Mas o Miguel é que se caiu O Nuno Assis marcou Quarto gols O Miguel Marcaram os dois Tu marcaste E o Nuno também Se o Miguel não dissesse Os quatro gols Vocês não iam lá Tu marcaste o segundo gol E o Nuno Assis ou quatro Já foi eliminado Agora calma Penso que foi noutro jogo Gilmar Capucho Gilmar Capucho Ou Vítor Panena Este também Este vai ser a sorte Gilmar Capucho Gilmar Capucho Para aí vou para o Gilmar Gilmar é aquele avançado O Miguel Não está nada Gilmar Capucho Vítor Paneira Olha Apareceu os braços Ao fim de 20 anos Ai tem que responder Foi Paneira Não vou acertar o meu Eu posto no Gilmar Mas já deixe Já deixe Já poste Descertou o pé Acertou 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 o pé Vai ficar em último Vítor Panena Não É esta agora Esta agora Esta agora Esta agora Esta agora Esta agora Está mas todos a um Vamos ver se eu consigo ler esta para vocês Na época 2001-2002 Eu sou bem Eu sou bem Eu sou bem Que é a última Na época 2001-2002 O Vitória do Roto Em Caso ou Sporting Braga Por 2 a 1 No jogo onde o Nuno Assis foi titular, o Pedro suplente utilizado, quem marcou o golo que deu a vitória? A vocês. O Cunha, me diga-me. Lima. Guga ou o Manción? O Lima já ia à vida. O Lima já ia. O senhor entrou. Estava na banca. Não sei. Não entrou. O senhor jogou. O senhor jogou. O senhor jogou. Não entrou. O senhor, quem são os outros? O Cunha, Guga e o Romano Sion. Acho que é o senhor. Não, o Guga já é a segunda pergunta. Alguma coisa tem no Guga. E o Braga marcou de penalti para o treinador de aqui. Não, 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 estou a dizer. O Braga marcou de penalti. Mas tu apostas no que? O senhor? Eu aposto no Guga. O senhor entrou todo amarrado. O Cunha e o Sion. Não, o senhor é impossível. O senhor marcou dois golos esta época. Sim, marcou dois golos esta época. E marcou com o Braga. E marcou com o Braga. E o aposto no Guga também. E já foram. Já foram. Já foram. Acertou. Acertou o... Acertou mais duas. Olha, eu tenho um bom embala. Eu acertei três, meu amigo. E mais. E tu pode ver. Carlos, eu acertei três. E vai ver o golo do Braga e ainda bem que estão a filmar. É isso que quando vi ação triplex dava empate. Ainda bem que estão a filmar. Dava empate. Vê o golo do Braga e marcou. Marcou-se o senhor aos 84 minutos. Sim, mas o golo do Braga... Na própria. Aí o Vitor viu o senhor de penalti? Não, não, não. Foi de penalti? Não sei se for, não sei. Não, não, não. Foi o remate. Não foi aquele que o Evandro fez aquela chintalida. Não, não, não. Foi numa transição. Não foi mal, mas podem melhorar. Podem. Podem melhorar. Amanhã a mim moro. Amanhã a mim moro para ver se... Muito bem, fica por aqui o Bar Sport TV. Estivemos nestas duas semanas em Guimarães com o Palazzi, com o Fernando Meira e com o Pedro Mendes. Agradecemos, obviamente, a vossa presença. Tu, Carlos? Não se esqueçam... Ah, sim. Do nosso mailzinho. Vou escrevendo. Sim, que aparece sempre... Agora vai aparecer um mail lá em baixo. Um e-mail. Um e-mail lá em baixo. Vão escrevendo para nós. Muito bem. Sport TV+, isto é Baraberto. E eu vou apagar, amiga. Da sua EFA. Leaders United contra o Marítimo. Marítimo. O Tiogo lá pegando fogo. E o Dinda. Lembra do Dinda? Dinda, sim, senhor. Aquele cabelo lá pareceu... É verdade. Camilaço. Aí o Dinda dá uma pancada no gajo. Pá! E o gajo. F*** you. E o Dinda. F*** you. F*** you. F*** you. F*** you, pá. F*** you, pá. E eu falei, Dinda, pá, não é assim, Dinda. F*** you, pá. F*** you. Muito bom. Eu quero lá saber. F*** you, pá, não é assim, Dinda. 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 F*** you, pá, não é assim, Dinda.